Agora vamos falar do Bolsonaro e do Tarcísio. O Tarcísio tem um problema na justiça eleitoral que é o seguinte. Em setembro do ano passado, ele alugou um apartamento em São José dos Campos, num bairro novo, um apartamento avaliado em quase 2 milhões de reais. Tá. O apartamento ele alugou do... De quem? De quem, Tiago? De quem? Do cunhado. Estranho, né? Ele alugou o apartamento do cunhado. O Tarcísio é carioca. Ah, ele é carioca, não é paulista. Se você pega o mapa de São Paulo e fala pro Tarcísio assim, onde fica Rio Claro? Ele vai falar, epa, ele vai apontar um lugar aleatório. Olha, onde fica... Onde fica... Põe aí qualquer cidade. Onde fica Bofete? Ele não sabe. Onde fica Águas de Lindóia? Não sabe. Nunca nem ouviu falar nesses locais. Se foi lá alguma vez, foi pra evento de campanha, mas nem sabe onde fica no mapa. Pô, Tarcísio, põe ele num bairro de São Paulo e fala, agora vai daqui até tal lugar, sem GPS. Não chega. Não chega. Não conhece nada. Ele é carioca. Mora em Brasília há muitos e muitos e muitos anos. Mas, por conta do governador do Rio de Janeiro, ele vai tentar se reeleger o Cláudio Castro, o Tarcísio não podia ser candidato a governador no Rio. Lá no Distrito Federal, o Arruda, que é aquele que tá preso, ele exigiu que a esposa dele, que é a Flávia Arruda, que era ministra do Bolsonaro, fosse a candidata do governo. Ela é do Centrão. Ela não é bolsonarista a raiz, não. Ela é do Centrão. Que ela fosse a candidata do governo em Brasília. Em Brasília, no Distrito Federal. Então, ficou assim. Onde vai concorrer o Tarcísio? O Bolsonaro falou, ah, vai lá pra São Paulo. Então, os bolsonaristas queriam que o candidato a governador de São Paulo, que a candidata fosse a Carla Zambelli ou a Janaina Pascoal. No fim, acabou que a Janaina vai ser candidata ao Senado. E a Carla Zambelli até esboçou tentar uma candidatura ao Senado, mas parece que já murchou. Ela até chegou a declarar voto na Janaina Pascoal há algum tempo. Então, sobrou pro Tarcísio. Pra que ele não caísse em fraude eleitoral, ele já, em setembro do ano passado, quando isso foi confirmado, ele já alugou do cunhado dele o apartamento. Mas foi uma reportagem lá da Folha, no apartamento lá em São José dos Campos, e falou com o porteiro. Mostrou uma foto dele e falou, você conhece esse rapaz? O porteiro falou, não. Falou, ah, o Tarcísio não mora aí? O Tarcísio não tá aí? O porteiro falou, que Tarcísio? Ele é da obra? Tá em obra esse apartamento há muito tempo. Só tão lá os prestadores de serviço da obra. Não mora ninguém lá. Aí, a reportagem falou, que coisa estranha. Ele mora aqui desde setembro, mas não mora? Nunca veio aqui? Você não conhece esse rapaz? Não. Tá. A reportagem voltou lá depois de um tempo, falou, mas esse aqui é candidato ao governo de São Paulo. E ele colocou esse lugar como domicílio dele. Aí, o porteiro deve ter se ligado e falado, ah, é. É, esse rapaz, mas os familiares dele moravam aqui. Ele também vinha sempre. Faz cinco minutos que você falou que nunca viu, agora vem sempre. Estranho. Pois bem. Ok. O Tarcísio, ele, na Justiça Eleitoral, veja bem, um promotor bolsominion do Ministério Público Eleitoral, arquivou o processo contra ele, dizendo que ele provou que tem vínculos com o Estado de São Paulo, porque ele estudou em Campinas, não sei quantos anos atrás, quando ele estava no Exército. Quer dizer, olha, o Tarcísio tem quase 60 anos de idade. Ele estudou lá no Exército quando ele tinha 18. Então, lá nos anos 80 ou 70, antes de eu nascer, ele esteve em Campinas por um ano. Esse é o vínculo que ele tem para tentar ser governador do Estado. Tá. Aí, mesmo o Ministério Público tendo arquivado, o PSOL entrou com uma representação contra ele, e não tenha dúvidas que outros partidos de esquerda também vão entrar, e não só de esquerda, outros adversários dele também vão entrar para que a Justiça Eleitoral o investigue por fraude eleitoral. E as pressões aumentaram depois que o Sérgio Moro teve a fraude eleitoral declarada pelo TRE, fraude no domicílio eleitoral, e o registro do Sérgio Moro foi mudado de volta para o Paraná. O Sérgio Moro começou a atuar nos bastidores para que o União Brasil, eu falei isso aqui nos últimos dias, União Brasil, que é um partido de direita, está para apoiar o Haddad. Isso vai dar muito tempo de TV para o Haddad, vai dar muito dinheiro para a campanha dele, e muitos palanques com gente de centro e com gente de direita, e o Haddad vai conseguir votos importantes, não só para ele, votos para o Lula também, com esses palanques. Ok. Aí, o Sérgio Moro, que também é do União Brasil, só que do Paraná, ele está sendo rifado pelo Franciscini, que é quem manda do União Brasil lá do Paraná, e que é bolsonarista, e que está contra o Sérgio Moro. Então, o que o Sérgio Moro está tentando fazer é o seguinte, garantir que a esposa dele possa ser candidata à deputada federal em São Paulo. Para isso, ele está articulando que o União Brasil apoia o Tarciso, que é bolsonarista, e para isso, eles conseguiriam alguma coisa no Ministério Público Eleitoral para que o processo da esposa dele seja arquivado também. É uma articulação bem complicada do Sérgio Moro, e eu vou te falar, assim, a minha opinião. Por tudo que eu li dessa articulação, e mesmo você vendo a minha explicação, falou, Thiago, não faz muito sentido. Eu vou falar, realmente não faz. Não faz sentido. Só que acontece uma coisa, o Sérgio Moro talvez tenha feito isso para agradar o Bolsonaro, só que o tiro só é pela culatra. O Bolsonaro está uma fera com isso. Uma fera. Ele não quer Sérgio Moro articulando para o Tarciso. O pior, o Bolsonaro foi avisado que o Tarciso, nos últimos 10, 15, 20 eventos de campanha, não tocou no nome do Bolsonaro uma vez. E que se alguém critica o Bolsonaro na frente do Tarciso, ele fica quieto. Eu não sei se você já foi em algum desses eventos de pré-campanha, mas funciona assim, tá lá o Tarciso, tem lá umas 100, 50, 100 pessoas, às vezes 200, 300, no máximo. Aí geralmente são empresários, tudo mais. E aí não fala só ele, né? Ah, nossa, tá ali o Tarciso numa mesa, num palanque, ele fala e os outros escutam. Não. Fala um, aí fala outro, aí fala outro, fala umas 5, 10 pessoas, aí no fim fala o pré-candidato. Tá. Se algum desses critica o Bolsonaro ou qualquer atitude do governo Bolsonaro, o Tarciso fica quieto. Ele fingiu que não escutou. Então, nos eventos pró-Tarciso, tá liberado descer a lenha no Bolsonaro. A maioria dos que vão lá são bolsominions, mas já aconteceu de atitudes do governo Bolsonaro, que são atreladas ao governo Bolsonaro, serem criticadas nesses eventos e o Tarciso fica quieto. Pior, além dele não defender o Bolsonaro, ele não cita o nome Bolsonaro. O Bolsonaro fica assim, nenhuma atitude quanto a isso. Mas, assessores do Bolsonaro já deixaram vazar para a mídia que ele já, eu uso uma palavra em inglês aqui mesmo, o cérebro tá louco, ele já percebeu isso, ele já sabe disso, ele já está ciente do problema e que alguma coisa será feita quanto a isso. Eu vou falar, muito provavelmente o Bolsonaro vai conversar com o Tarciso, mas provavelmente ainda o Tarciso vai avisar o Bolsonaro, se eu te defender, eu perco o voto. Quando eu sou atrelado a você nas pesquisas, eu não vou nem para o segundo turno. As pesquisas que simplesmente perguntam, eu não sei se você já foi entrevistado em pesquisa eleitoral, eu já fui entrevistado várias vezes em pesquisas por telefone, tanto por robô quanto por humanos. Pesquisa eleitoral, eu já vi o Ibope entrevistando uma pessoa e também já vi matérias que mostram como é feita a entrevista. Eles mostram uma cartela assim, em modo pizza, que é redonda, exatamente a redonda, e aí imagina cada fatia dessa pizza é o nome de um candidato. Primeiro eles perguntam, você vai votar em quem? Aí a pessoa espontânea vai lá e fala. Aí depois eles mostram o nome dos candidatos em pizza. Por quê? Porque você roda, não tem quem está em cima e quem está embaixo. Então a pessoa não é... Porque se eles colocam uma lista, muita gente tende a nem ler os últimos nomes da lista, já fala um dos primeiros. Então quando é assim, a pessoa vai fazendo assim e vai vendo. Aí a pessoa escolhe ali. O Tarciso fica em segundo na maioria das pesquisas. Pesquisa sem o Márcio França dá sempre Haddad em primeiro, Tarciso em segundo. Tá. O governador, que é o Garcia, que é o do PSDB, o governador perdeu já o apoio do União Brasil. Não vai apoiar o governador. Perdeu muito palanque, perdeu muito tempo de campanha e muito dinheiro. O governador está apostando em ter a máquina pública para tentar a reeleição, mas ele não vai conseguir porque o... Ele não vai conseguir subir muito porque a rejeição ao Dora é muito grande. Ele não é o Dora, mas a rejeição é grande. O Tarciso sabe que ele vai perder votos. É o mesmo eleitorado. É o eleitorado de direita que vota no governador e que vota no Tarciso. O Tarciso também sabe que quando o Haddad começar a ser atrelado ao Alckmin, o Alckmin ganhou em São Paulo várias eleições no primeiro turno. No primeiro turno. Não é assim, nossa, o Alckmin ganhou, porque... Não, primeiro turno. Então, quando o Haddad começar a ser atrelado mais ao Alckmin e tiver o apoio, se conseguir o apoio do União Brasil, o Haddad vai conseguir muito eleitorado de direita. Muita gente de direita vai votar no Haddad. Tá, ele vai quebrar a barreira com muita gente. Outros não, mas com muita gente ele vai quebrar. O Tarciso sabe de tudo isso. Então ele vai tentar explicar o Bolsonaro provavelmente o seguinte, o Bolsonaro, a pesquisa mostra ele em segundo. Só que quando a pesquisa pergunta, olha, o Haddad apoiado pelo Lula e o Tarciso apoiado pelo Bolsonaro, o Tarciso, ele até sobe alguns pontos, mas a diferença do Haddad pra ele sobe muito, porque o Haddad ganha mais pontos. Então a coisa fica ruim pro Tarciso. Pior, a rejeição ao Tarciso quando apoiado pelo Bolsonaro sobe, o que faz com que ele seja inelegível no segundo turno. Ele até tem mais chances de ir pro segundo turno atrelado ao Bolsonaro, mas no segundo turno ele não ganha. O voto útil contra ele vai pro Haddad. Então tem mais voto útil que vai pro Haddad do que antipetista que votaria nele. Muito mais. Siga-me nas outras redes. Falou.